Clóvis, cadê você? O chope tá quase fechando aqui e você não chega. Eu tô aqui, meu amigo, já tem muito tempo. Eu tô aqui, ó, em frente à loja... A loja C8A. C8A. C8A, Clóvis. Venha pra cá, venha ligeiro, que já tá quase fechando. Loja C8A. Venha logo. O chope tá quase fechando. O chope tá quase fechando. O chope tá quase fechando. O chope tá quase fechando.